Olá pessoal do nosso canal, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Pantaneiro Rio, canal da nossa erva mate né gente Hoje o vídeo vai ser legal, vai ser da hora Então bora para os recadinhos de praxe e os recadinhos legais também né gente Recadinhos de praxe gente, inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificações, deixem seu like Façam a Maratona Pantaneiro Rio, façam a Maratona Pantaneiro Todo dia aqui, às 5 da tarde, tempo de novo para você, com informações novas, como essa que eu vou passar para vocês Então agora, os recadinhos legais né gente O grupo do Whatsapp, Tereré Pantaneiro Eu quero mandar um salve especial para algumas pessoas de lá Eu quero mandar um salve especial para Rogério, Gerson, Ranieri, Joas, João Paulo de Ubaú na Paraná João, Anderson, Lucas Anete, Guilherme, Harle, Gabriel Diniz, Lado Barretos, Felipe Manuel Vaz, que é dono do canal Tereré Pantaneiro E dono do grupo Tereré Pantaneiro Para o Marcos e para o David David Tereré Londrina Que está sempre aqui com a gente, está sempre apoiando a gente aqui no canal E mais um recadinho legal, se você entrar lá no grupo e colocar a hashtag Vim do Youtube Pantaneiro Rio Você pode falar com o David que ganha desconto O que é Tereré Londrina gente? Tereré Londrina é uma loja especializada para Tereré Guampas, acessórios e tudo mais E o Tereré Londrina trabalha muito com ervas paraguaias, gente Então, vejam lá o que vocês precisam para matear e vê lá com ele Vê lá com o David Bom, entrando no vídeo agora, bora para o vídeo O que você vai perguntar hoje, Júlio? Se eu vai perguntar hoje, Alberto O que eu vou perguntar? Eu vou fazer meu Tereré Espero que vocês estejam aí mateando E espero que vocês estejam também divulgando a nossa cultura da erva mate, né gente? Que a nossa cultura da erva mate é o mais importante de tudo, né? Bom, aqui eu tenho uma Santo Antônio com limão, né? Ah, mas isso é normal Eu vou fazer aqui em uma das estrelinhas do canal, né gente? Mas então, Alberto, isso é fácil fazer Fazer isso aí, é Eu faço de olho fechado, eu tenho aqui em casa e tal É, tudo bem Eu também já fiz de olho fechado Mas vocês já fizeram com hortelã mesmo? Eu comprei a hortelã pra fazer, pra colocar na bomba, né? Quando tá fazendo, coloca a bomba e coloca a hortelã na bomba, gente E aí, vamos ver como fica Nosso mate Incrementando o nosso mate, né gente? Pá Vai lá Então, hoje É um mate com hortelã Mate de limão, hein gente? Mate de limão com hortelã Esse deve ficar top, hein? Bom Teremos que experimentar pra ver se fica top Mesmo, né? Bom, gente Eu não vou dar spoiler, mas eu já experimentei E fica mesmo Ah, acabei dando spoiler, né? Acabei falando Mas, ó Façam aí na casa de vocês Que Pra quem gosta de dar uma relaxada De boa Essa opção Da Da hortelã natural Assim É uma delícia É uma delícia É uma delícia Então Espero que vocês estejam mateando aí, gente E bora experimentar isso aqui Delícia Fica harmônico Por quê? Porque Você sente o sabor Da 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 hortelã Você sente o sabor Da Da erva Você sente o sabor do limão Fica tudo harmonizado, gente Tá tudo harmonico Isso aqui Hum Gente, você sente o sabor de tudo Da hortelã A hortelã A hortelã Vocês sabem que relaxa, né? Uma das propriedades dela Ela relaxa O corpo Ah E a erva mate Como um todo Você sente ela harmonicamente Juntamente Juntamente Com a hortelã Fica 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 uma delícia Fica muito top Fica muito top, gente Por isso Outra roncada Merece outra roncada, né? Quando fica top Merece outra roncada, né, gente? Hum Sabor do limão Sabor da erva E o sabor da Hortelã Hum E aqui nessa Na água Indígena Uma delícia, gente Uma delícia Uma delícia Uma delícia Só que Tem um detalhe Gente Que eu preciso Explicar pra vocês O sabor da Hortelã Demora um pouquinho Mais Pra se soltar Porque Ela é In natura Né? Ela é natural Então Ela Demora um pouquinho Mais pra Soltar o sabor Mas Você sente o sabor Na hora Quando você coloca Na bomba Sente Não sente na hora Ah, na hora Na hora Você sente o sabor Refresquente Da erva Porém O Dois Três Segundos Depois Aí A hortelã Vai começando Vai Começando Soltar O sabor Dela Aí É onde Vai ficando Top Mesmo Ficando Top Vai ficando Muito Top Teotenas Bom Espero que você esteja mateando Aí Do outro lado Se não tiver Vai lá Pega essa vampa E Faça uma Natural Plantaneira Rio Mateando Certo? Bom Mate Pra todos Vocês Feliz Ano Novo Né? Já é Feliz Ano Novo Tô gravando Aqui Já é Dia 3 Tô gravando Dia 3 Pra vocês E Feliz Ano Novo Gente Então Até a próxima Fiquem com Deus